Tenho alguns e de facto eles comunicam connosco como tudo, como tudo o que há, como tudo o que existe. Basta saber como o segredo, a questão é essa, não há segredo absolutamente nenhum. E como prova que de facto eles comunicam connosco, eu esta semana fui a um centro comercial e onde existem aquelas lojinhas, assim, nos meios corredores, que tinha lá cristais, eu já sabia. Por acaso fui, não com esse intuito, mas de qualquer forma. E então eu sempre ouvi dizer que são eles que nos escolhem. E então acerquei-me dessa loja e pus-me olhar para eles para de facto ver se de facto seria verdade ou como é que seria. E os meus olhos ficaram vidrados num cristal de jardo, que era naquela, eu não sabia se que o tinha que ter. Mas de facto acabei por tê-lo, está aqui. E até agora é o cristal mais forte em termos de energias de cura, é o mais forte que eu tenho. Costumava usar, e costumo às vezes usar esta turmalina preta, que é bastante forte também. Mas de facto, não há nada mais forte que este, a meu ver, e até hoje, que este cristal de jardo. Mas de qualquer forma aí para terminar, gostava de explicar, ou tentar explicar, O que é que é isto de comunicar, ou o que é que é isto de ver, o que é que é isto de ouvir, o que é que é isto de escrita automática. Obviamente que na escrita automática nós escrevemos uma pergunta, e claro que não ficamos à espera que a caneta escreva sozinha. Nem sequer as tais visões nós não vemos com estes, vemos com este, o que significa que, no fundo, é como se fosse uma lembrança. Aparece, a imagem aparece-nos na cabeça como se fosse uma lembrança. Ou quando são mensagens escritas, obviamente que as mensagens aparecem-nos como vibrações, e as nossas antenas captam as vibrações como se fossem palavras. E será assim que nós percebemos as palavras, as frases, as ideias, as mensagens, as próprias imagens, também se põe que seja através de vibrações. Mas não... Eu, pelo menos, a única coisa que eu posso dizer que vejo são flashes de luz que aparecem e desaparecem. Às vezes, já me apareceram grandes focos de luz, parecem explosões. Mas nada mais que isto. Eu, quando estou a fazer cura, também não vejo nenhuma energia. Sinto, obviamente, mas não vejo nenhuma energia. Não vejo, vejo nenhuma energia a sair-me das mãos. E até agora, ainda ninguém se materializou a três dimensões à minha frente. Ainda não. Tenho-me dito que vai haver uma mudança agora. Tenho estado a receber esse tipo de avisos de que estou a passar por uma fase de mudança e que outras coisas que antes não via, vou passar a ver ou passar a sentir. Vamos estar aqui à espera. Bom, se a Santa Inquisição, entretanto, não apanhar, talvez faça outros vídeos, se alguém apetecer ver. Ok, obrigado.